Quem creu em nossa pregação? Ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores. Que conhece o sofrimento mais profundo da humanidade. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, ele tomou as nossas enfermidades sobre si. E as nossas doenças pesaram sobre ele. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. E esmagado por causa de nossos pecados. Cai a sua cruz, rei dos judeus. Sofreu o castigo para que fôssemos perdoados. Não precisa carregá-la. Pode dar fim a esse martírio. Não é obrigado a seguir em frente. Basta que desista. Toda dor terá fim. E recebeu açoites. Para que fôssemos curados. Ele foi oprimido e humilhado. Vamos, pegue! Vamos. Mas não disse uma só palavra. E como cordeiro. Foi levado para o mandador. Chega! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!